Ó gente, eu pedi pra Flávia ir na farmácia comprar um xaropezinho, também tá dando as crianças e mais um ibuprofema. Ó gente, eu pedi pra lá. Ó gente, eu pedi pra lá. Ó gente, espero muito que sim, aqui a Samara Lourenço tá começando mais um vídeo, meus amores, aqui pro nosso canal. Como vocês percebem aí, né? Ainda estou rouca, tá bom? Mas a gente não pode parar, né gente? Tô aqui lavando roupa, o tranquinho tá ali na cozinha, ó. Porque Elvirinha tá comigo, gente, e pra me lavar lá na garagem com ela dá mais trabalho. Eu coloquei aqui na cozinha. Darlizinha tá ali na casa da avó dela, tá certo? E Flávio foi trabalhar, tá certo? Eu vou gravar pra vocês um pouquinho hoje do meu dia, da minha rotina, tá certo? E tudo mais que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos pra mais um vídeo. Gente, ó, aqui eu coloquei a cortina da sala de molho, tá vendo? E a outra eu coloquei assim no cabo de vassoura pra não quebrar, né? Essas coisinhas aqui, não soltaram. Aí tá lavando aqui. Gente, aqui já é um dia seguinte. Olha a minha voz, como tá novamente. As roupas já estão tudo sequinhas, eu vou retirar agora do varal, tá certo? Olha a minha voz, como tá novamente. Tchau! 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 e bora para campina Oi gente vocês viram aí né a mãe de Flávia já foi para casa é acho que vocês não entendem bem gente é porque ela tem uma casa aqui em São Vicente é quando ela vem passa dois três dias aqui e volta para Campina Grande hoje uma pessoa tá certo aí ela acabou de ir eu tô aqui no muro tirando as roupas ó vendo e é isso vou gravando o restante do dia aí para vocês tá certo então eu tô já aqui a gente é no almoço coloquei aqui uma cartinha para fritar aqui na airfryer mesmo eu tô refogando o feijão gente acabei de dar banho Elvirinha é agitei ela agora eu vou dar banho em aqui para eu poder dar almoço a elas tá certo vai rir a casa ela vê uma loucinha que tinha e E aí 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 ele dá almoço as crianças comeram tudo ó coloquei uma boa quantidade aí Elvirinha ela não aceita não aceita comida de panela E aí eu tô fazendo o que eu tô sentando colocando bastante comida no prato de Darlene e tô sentando ela junto com Darlene aí para ela ver Darlene comendo vai estimulando ela dá um chorinho é na hora de comer mas ela come uma duas três colheradas sabe e hoje ela ela comeu bastante é e eu vou fazer isso todos os dias que é para ela ir se habituando porque ela não pode viver só de leite com mescal né ela gosta de frutas também mas não é toda fruta aí eu tô fazendo isso para ele se habituando e comendo outras coisas tá certo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.